Seu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devor... Te devoraria a qualquer preço O que tinha que não te conheça E quando chove ou quando faz frio O outro plano eu te devoraria Tal Caetano, a Leandro dos Rápios É um milagre tudo que Deus criou pensando em você Pois havia lá que tinha fez nos dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem contar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar da solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, 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 não Eu quero mesmo viver pra esperar, esperar e devorar você Eu quero mesmo viver pra esperar e esperar e devorar você Tá bom pra você, meu amor, tá bom? Abrindo o programa de hoje ao som de Djavan Gostei É devorar você, Léo, hotel? É isso mesmo? Te devoram Te devoram? Ai, obrigado, obrigado Criatura divina, boa tarde Terça-feira, dia 27 de setembro Aliás, hoje tem um monte de residências por aí Distribuindo docinhos de Cosme e Damião Pode mandar tudo aqui pra Band Que é pra gente depois ter sobremesa, tá bom? Olha só Começa mais um Taí Para Todos Pra fazer a alegria da sua tarde ao vivo pela Terra da Band Obviamente pelas nossas redes sociais Faz o favor, criatura divina Vá lá no YouTube, faça sua inscrição Pra quê? Pra receber as nossas notificações, tá bom? Hoje é dia de Taí Bistrô Gastronomia E o que eu gosto muito dessa união Que é música ao vivo E pra fazer esse fervo estão comigo aqui Denise Almeida, empresária E ela trouxe o chefe de cozinha O Edson Felipe E na música, até o Marques Que vou devorar Eu devoro você Qualquer coisa parecida Adorei isso, né? Fazendo um groove aqui na sua tarde Participe pelo nosso WhatsApp Joga aí, ó Esse aí na tela da nossa produção 998287070 Faça uma pergunta Tire as suas dúvidas Peça uma música Que a gente faz o fervo acontecer Então vamos fazer o seguinte Vamos de entrevista Que eu já quero saber tudo Da Porcolim Não é isso? Ai, adoro Poxa de base Denise e Delícia Quantos anos a gente não se esbarra? Conta pra gente Não gosto de falar sobre idade não Para de loucura Meu amor Dá uma olhadinha na nossa pele de pêssego Olha Para de loucura Uns 30 anos por aí Uns 30 anos por aí, né? É tão pertinho do outro Olha só Qual é o processo Qual é o processo Da produção desta linguiça Que parece que é uma É a grande marca de vocês Olha a Porcolim, hein? Então, a Porcolim tem um processo todo automatizado Com equipamentos modernos Um rigoroso controle de qualidade E um dos nossos diferenciais É a carne fresca que nós temos Que é desossada dentro da indústria Então a gente já ganha aí um frescor a mais no produto E também porque a gente só utiliza a carne papada e o nosso tempero A gente não utiliza proteína vegetal Outras proteínas animais Como o CMS Ou proteína de soja Então o nosso produto é o mais natural possível Delícia Além da defumação natural Que as nossas estufas Ainda utilizam carvão Olha, gosto disso Deixa eu pular aqui pro chefe Porque você Você entende muito Sabe o que é da administração Eu quero saber quem é que faz o fervo acontecer Que também a lei Olha só, gente A Denise Ela tá fria Mas não tá morta Tá, meu bem? Porque ela trouxe o chefe dela Que é o Edson Que é do escritório do chefe Que também é do seu grupo empresarial Sim, sim Criatura divina Como que parte a criação dos pratos E depois também ainda fazer essa decoração rápida Que daqui a pouco você já vai colocar no prato Que eu também vou comer, tá? Faz gracinha não Me conta um pouco sobre isso, Ana Bom, então Pra criação de um bom prato O segredo é combinação de sabores Desde um produto de qualidade E a finalização de um prato como tá aqui Um prato bem montado Como diz, né? Se come primeiro com os olhos E depois... É verdade, é verdade Esse ditado é velho, né? E isso encanta mesmo a gente Um prato bem montado Uma mesa bem posta Um ambiente agradável Eu gosto desse fervo Quanto tempo já no mercado você? Já tem 10 anos 10 anos? 10 anos? E onde que você pescou ele? Que você pegou e falou assim Vou levar Olha, ele tava lá no escritório do chefe Como ajudante de cozinha Olha! Aí numa situação que o chefe saiu Eu falei Meu Deus, tem que achar outro chefe Olha, o chefe tava lá dentro Tava olhando pra sua cara Olhando pra mim No lugar certo e na hora certa É mais ou menos isso? Perfeito Mas você já estava fazendo alguns cursos Alguma coisa Já, já Já era uma coisa que te encantava? Já, já Olha que legal isso Assim, na verdade Eu caí numa cozinha de paraquedas, né? Sim Eu fui pra ajudar um amigo E eu acabei gostando E dali fui pegando mais conhecimento E tô até hoje Ah, eu gosto desse fervo Eu gosto E você de casa já sabe Se quiser participar Não se esqueçam 9-98-28-70-70 É o telefone direto da nossa produção Ô, Théo Deixa eu apresentar você aí Fazendo um favor Deixa eu apresentar os meninos aí Fazendo um favor, vai Então Comigo aqui no contrabaixo Rafael Vaz Menino do Groove também Manda muito Faz um barulhinho aí Faz um barulhinho Faz um deslético Deixa eu ver se você aprendeu bem O seu curso de correspondência Olha E faz o nome dele Faz o nome E o Nabatera lá E o Nabatera Meu grande parceiro Amigo também Raoni Faz um barulho, queridinho Eu, hein Ó Tá ótimo Tá ótimo É porque o senhor que mais faz barulho No ouvido da gente A gente não pode ficar também Te ouvindo toda hora, não Entendeu? Ele gosta de fazer um barulho, cara E quando você iniciou Nessa carreira de música aí, hein? Aliás, eu vi que o seu Instagram Quando você postou Que estaria aqui no programa Foi bombando, bombando, bombando Eu até ganhei alguns seguidores Nas suas costas É mesmo? Eu gosto Eu sou desse E eu não ganhei nenhum É Ah, você não postou Porque você não repostou Você não repostou Olha, cara Não, não Vai me seguindo Aliás, faça o favor Me siga em todas as redes sociais Porque eu gosto do Firm É isso aí, eu também gosto Quando você começou, Théo? Tem pouco mais de três anos Três anos? É, um pouquinho antes dessa pandemia aí Um pouquinho mais de três anos Tá Aí eu comecei Deu um ano completo Aí veio a pandemia Deu esse Teve que dar uma paradinha Deu uma paradinha Não conseguiu Ingressar, né? A gente faz sempre o bom trabalho A gente procura sempre atender a galera aí Tá certo Estamos nessa pegada Nesse Firm Por falar em paradinha Por falar em paradinha Eu que vou dar uma paradinha Aliás, sabe por quê? Porque agora o Vicente da Bumfogos Tem um recadinho especial pra você Que anda planejando por aí Voltar a fazer algumas festas Roda o vídeo fazendo o favor Alô, amantes Do setor pirotécnico do Brasil Alô, queridos e amantes Que gostam dos fogos e artifícios A Bumfogos está aqui Para atender a vocês Em tudo que vocês gostam E amam a questão dos fogos e artifícios Estamos aqui para atender a vocês Nos seus casamentos, aniversários Como orações de famílias e amigos Temos aqui na nossa empresa Os melhores fogos e artifícios do Brasil Os fogos Caruaru Os fogos União Para atender a vocês No que vocês precisam Com técnicos treinados e capacitados Para atender a vocês Com toda garantia e segurança A Bumfogos está aqui Para atender a todos Em todo o Brasil E tudo que vocês gostam Venha pra cá Venha pra Bumfogos Venha no atendimento Pirotécnico Bumfogos Tá bom pra você, meu bem E você ainda tem a segunda opção Quer passar lá Para conferir tudo isso De perto, criatura Sabe onde fica? Rodovia Lúcio Meira Bairro Boa Vista Na cidade de Barra Mansa Tem dois números 3349-9659 E pelo famoso WhatsApp Que é o 98823-5560 Bumfogos Pirotecnia Fazendo o Fervo Na tela da Band Eu quero que o Música Para o Intervalo Faz uma Música Para o Intervalo, queridão Aliás, né, Teo Nós temos algo em comum, né É dos carecas Que elas gostam mais São os melhores, né Tá, vai Vai então Faz o Fervo aí Vai Meu amor Desde tempo se arrastar Sem fim Meu amor Não é mal nem gostar Assim, meu bem Acredite no final Feliz, meu amor Foi um recado Aliás, foi um intervalo, né Rapidinho E eu tenho um recadinho Para você Da Pump Hair Olha só Assista o vídeo E você vai entender melhor Solta aí Problemas com seus cabelos? Queda? Não crescem? Temos a solução Você sabia que a Pump Hair É a única linha de produtos Que realmente cumpre O que promete Combate a queda Calvície, alopécias Proporcionando o nascimento De novos fios saudáveis E crescimento muito acelerado Resultados rápidos E comprovados Pump Hair Há oito anos Recuperando autoestimas Saiba mais pelo nosso Instagram Arroba Pump Hair Oficial Ou pelo site PumpHair.com.br Tá bom pra você Criatura divina Então não perca Essa oportunidade É resultado De verdade Agende a sua avaliação capilar Totalmente gratuita Pelo WhatsApp Que é o 998701670 Eu vou repetir 998701670 Pump Hair Porque o seu cabelo Merece Criatura divina Tá bom? Parece que já tem recadinho Tem Da Paula Da cidade de Barra Mansa Oi, tá aí Cestei com tudo Ué, gente Como assim? Hoje é Pena terça-feira Ela falou que ela cestou Não entendi Aqui é a Paula Irmã do Jajá Que esteve no programa Beijo para todos Meu amor, é terça-feira, tá? Cestou é só Tá longe ainda, viu? Ah, ela mandou na sexta E não deu tempo de exibir? Ah, porque foi o fervo, né? Então continua Sextou Porque ela tá certa É porque ela mandou Recadinho lá na sexta-feira Tá bom? Beijo, Delícia Ó, o Marcinho MB Da cidade de Resende Boa tarde, tá aí Seu lindo Ai, adorei Essa parte do lindo Olha só A pele de pêssego Gostei Aqui é a Marcinho MB De Resende Vila Julieta Tô ligadinho em tu Pagode muito bom Na sexta Manda beijo pra nós Nossa, sexta-feira Bom, bom mesmo As redes sociais Gostei Obrigado, Marcinho Delícia A Flávia Da cidade de Barra Mansa Boa tarde, meu nome é Flávia Sou de Barra Mansa Adorei o programa de sexta Sexta-feira com o grupo de pagode Obrigado, Delícia Participe sempre com a gente Beijo grande Obrigado pela audiência Tem mais? Ah, não tem Tem eu Tem eu É o que tem pra essa tarde Entendeu? Queridos Chegou Tem regadinho aqui também, gente Olha só Deixa eu ver aqui A Sueli Marcelo de Valença Ela mandou uma foto Porque eu gosto que manda foto Pra comprovar Que tá me dando audiência mesmo Entendeu? Elas estiveram aqui no camarote No coisa aqui do dia do pagode Deixa eu ver Tá aí que legal assistir Minha amiga Denise Aí no programa com você A Porcolim É tudo de bom Qualidade e excelência No que produz Abraço Tá aí, Denise Dos amigos Elisiane E Ricardinho Sexta-feira No ano passado Foi aniversário da Denise Olha pro seu aniversário Ai, Denise Que o Osney Mandou o bolo pra gente Ai, gente Tira a Denise de convidada Até ela vai dar o bolo Se não convida ela de novo, não Querido O que você preparou pra gente aqui O que nós vamos começar a saborear? E os músicos Foca ali nos músicos Dá pra focar nos músicos Fazendo favor? Foca aí nos músicos Foca aí só um minutinho Foca neles aí Faz esse favor Então, tá vendo essa cara de tristeza deles, gente? Então Agora nós vamos provar Esse prato maravilhoso E ele só depois Tá bom pra vocês, queridinho? Tá bom Tá bom Volta aqui Volta aqui Volta aqui pro Thaís Conta O que você preparou pra gente, queridão? Hoje eu fiz um arroz com linguiça Um tradicional Linguiça fina da Porcolim Olha Uma das melhores Pra mim Essa também é defumada? Também São semi-defumadas São semi-defumadas Isso E junto com a linguiça Eu usei o bacon defumado Da linha Porcolim Chef Ah, é por isso que a gente não consegue fazer regime Ô, meu pai E por que, criatura? Você faz isso com a gente Na hora do almoço E sem contar que a linguiça Ela tem, né? Várias coisas Sim Fiz um lanchinho também, né? Da tarde Com linguiça Isso, isso aí É casquinha de rango Você tá rindo? O que é isso? Essa casquinha é de rango Você tá rindo? Olha E o cremezinho ali Que é de mostarda? É, de mostarda com mel Ah, se puder jogar E se tiver a quatro Fazer Isso, gostei Foca mais aqui Foca mais assim Se puder aproximar Porque eu gosto de mostrar Não é isso? Obrigado, viu? Beijo, beijo, beijo pra vocês Com quanto tempo rápido Tem um... São pratos que você acaba elaborando Porque eles têm que ser pratos rápidos Não é isso? Sim, sim Os pratos também são contidos lá no cardápio do escritório do chefe ou não? Foi especialmente aqui pra gente? Não, não, esse foi especialmente pra cá Já gostei dessa exclusividade? Já gostei dessa exclusividade? Foi só pra mim aqui, entendeu? Denise, vamos falar no social? Eu gosto de falar do social Mais ou menos quantos empregos diretos e indiretos a Porcolim tem hoje dentro da cidade de Barra Mansa? Hoje nós estamos com 38 funcionários Isso é só na sede? Só na Porcolim Só na empresa, na indústria Porque lá nós temos duas atividades diferenciadas Que é a produção de embutidos e defumados E a distribuição de suínos Ainda tem isso também E tem uma loja física lá na Vila Maria, não é isso? Sim, tem uma na Vila Maria e uma na Vila Nova Na Vila Nova Onde começou, né? Ali que foi todo o fervo? Aí a gente continuou ali com aquela lojinha Ali que pinguilim começou a fazer o fervo? Sim, foi ali Ah, delícia, né? Gosto São boas histórias, né? Muito São boas histórias, foi um grande empresário Que deu oportunidade para muita gente E também ajudou a cidade a fomentar a economia também Sim, sim Isso é fato, né? Sim, com certeza 26 anos no mercado 26 anos 26 anos de Porcolim E sempre primando a qualidade do produto Isso é muito importante, né? Distribui para tudo quanto é lado ou como é que é isso? Ou tem uma região que você dá mais atenção? Não, é todo o estado do Rio, né? Mas é mais aqui no Sul Fluminense e a Costa Azul E aí, como que surgiu também a ideia do escritório do chefe? Como é que foi isso? Não, na verdade o escritório do chefe... Não foi na programação? Não, não foi O escritório do chefe a gente sempre foi cliente lá Porque a gente gosta de comer bem Tomar aquele chope gelado que você sabe E acabou que a gente... Os antigos proprietários falaram que queriam fechar Que tinha que passar Eu falei, gente, onde que eu vou? Preciso de um azim? Aí o pingueirinho falou Não, então vamos ficar com o escritório do chefe E acabou que a gente está aí com ele até hoje Delícia Delícia Adoro, adoro por demais essas histórias assim Theo, querido Você já falou mais ou menos o tempo que você está no mercado Teve que dar uma paradinha por conta da pandemia Sim, sim E agora, escolher esse ritmo vai ficar fora desse eixo De muito pagode, de muito samba, de muito sertanejo E aí você veio com esse ritmo Como é que foi essa escolha aí, querido? É difícil porque na música O que eu entendo pra mim Quando eu falo de música É você levar a sua identidade Pro ritmo que você quer E eu me identifico muito com esse groove Vai falando, vai falando Pode ficar à vontade Você vai me dar tempo de eu provar aqui a minha linguicinha Eu, hein? Então, assim, às vezes eu já fui julgado O pessoal às vezes gosta Porque é uma coisa diferente Eu coloco a minha identidade Eu pego a música do artista E faço ela como se fosse minha Coloco a minha identidade na música Não seja no pagode, no sertanejo, no MPB, no groove mesmo Faz o seguinte Nós vamos saborear aqui um pouquinho Vai fazendo uma música Já vai com intervalo? Não, né? Já vai? Então faz uma música que eu vou comer Vamos que vamos, vai Olha que delícia Presta atenção pra te fazer inveja Olha pra cá, até Vai cantando aí, vai Eu era cego, mas você desfaz Você me desabesta nessa de horror E me remete ao filme que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um ano Sei lá o que te dá Foi um intervalo rapidinho e eu volto com o quê? Com criatura divina, com porcolinha, claro Criatura, olha só Adivinha quem está aqui comigo A Denise da Porcolinha está aqui E eu tenho um VT pra mostrar pra você Enquanto eu fico aqui dando uma olhadinha Por esses novos produtos dela Assista o vídeo aí, fazendo favor Roda aí, produção, vai! Porcolinha celebra 26 anos de produção Levando os melhores produtos para sua mesa Agora com a nova linha Porcolinha Chef Com 4 produtos ainda mais irresistíveis Porcolinha, 26 anos Qualidade, sabor e tradição Por... Porcolinha, eu até engasguei, gente É porque eu estava almoçando, vocês viram, né? Porcolinha, sabor, qualidade e tradição Quando o assunto é qualidade em linguiça O nome é o quê? É porcolinha Produtos sempre frescos Com sabor incomparável Querendo levar aquela linguiça Para todos os pratos rápidos Ou elaborados Então, para o churrasco Ou para o caldinho nesses dias frios É a sua grande opção Linguiça não é tudo igual, meu amor Linguiça tem nome e tradição Porcolinha Acesse porcolinha.com.br Ou o arroba, né? Pode ir lá no Instagram também Arroba, underline, porcolinha Tá bom? Ou pelo WhatsApp Que é o 988579128 Eu vou repetir 988579128 Tá bom? E por enquanto A gente vai saboreando Todos esses fervos Aqui na tela da Band Tá bom? Ah, e agora Já tem recadinho também? Nossa, que delícia Então segue meu corpo aqui Porque eu gosto Deixa eu ver Elisiane Ricardinho Tá aí que legal assistir Minha amiga Denise Ah, foi o que eu li, meu amor Eu já li Olha só que delícia Mas eu vou ler de novo Tá aí que legal assistir Minha amiga Denise Aí no programa com você A porcolinha é tudo de bom Qualidade e excelência Em tudo que produz Abraço, tá aí, Denise E dos amigos Elisiane Ricardinho Cantor Tá bom? A gente dá um recadinho duas vezes Porque a gente gosta Tem mais aqui Tem o José Carlos Da cidade de Barra Mansa Boa tarde Amo você Tá aí Parabéns Obrigado, delícia Adoro os produtos Porcolim Torresmo de rolo defumado Produto novo Eu recomendo É isso mesmo Tem esse produto Nós já vamos falar dele Já já Segura aí Obrigado, viu José Carlos Obrigado pela participação Deixa eu ver Acho que tem aqui Deixa eu ver Acho que já chegou Mais um recadinho aqui Porque eu gosto Boa tarde Tá aí para todos Amo esse fervo Eu sou Janaína E eu e minha mãe Estamos aqui vendo o programa A gente não perde Somos a cidade de Volta Redonda Lá da rua 207 Ah, do bairro 207 Beijo, beijo, beijo Obrigado pela participação Tá bom? Tem um recado aqui Da Real FM Mas eu não vou ler Não tô com vontade Só vou ler depois Eu não tô podendo, não Deixa eu falar uma coisa Pra vocês, gente Olha, ontem Ontem, olha Foi o prêmio Dá pra focar aqui Fazendo um favor? Foca aqui Olha Ontem Ontem foi o prêmio Comunicação Idealizado Pelo Pelo colonista social Fábio Soares Que aconteceu Na Black Jack Na cidade de Volta Redonda No qual Eu tô Colocando mais um Pra minha galeria Na categoria Melhor Apresentador Delícia 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 É Receber mais um prêmio desse E ver o trabalho Da gente reconhecido E na ocasião Vocês sabem Que tem dois anos Que a gente Não tá podendo Executar O prêmio Melhores do ano Então Como eu recebi Esse prêmio Pós pandemia E pós Também completando Agora dia 14 de outubro Dois anos Da perda da minha mãe Eu ofereci Esse prêmio a ela Entendeu A mulher que me fez Melhor na vida Que me fez gente Fábio Soares Obrigado 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 E parabéns a todos Que receberam o prêmio Ontem lá no Black Jack Vai ficar aqui Guardadinho Com muito carinho Aqui Tá bom Denise Deixa eu te fazer Uma pergunta também Vamos falar sobre Esse torredo de fumo de rolo Fala aí gente Torredo de fumo de rolo Como é que é isso Torredo de rolo Não é isso Torredo de rolo Então fala aí Como é que é isso Meu amor Então nós criamos A linha Chef Foi logo depois Da passagem do Mário Nós já tínhamos Alguns produtos Que nós fazíamos Assim para um amigo Para um cliente Pequeno e tal Só que esses produtos Estavam tendo Muita demanda Então foi quando Criamos a linha Porcola em Chef Que veio O bacon de pernil A calabresa Joelho defumado Copa lombo defumado Paio E aí só que Foi criando-se mais coisas O torredo de rolo Que a gente já vende O torcinho O torredo Mas o torredo de rolo Tem tido muita procura Então a gente Está com ele A venda também E também O kit feijoada Olha Criatura Não perca tempo Fica aí picando 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 Já vai lá e compra o kit Já está tudo pronto É só colocar para cozinhar Não tenha trabalho Procura porcolino Tá bom Aqui Esse que é esse produto Que ela falou Ele cai bem Em quais ocasiões Esse torredo de rolo Olha Final de semana No churrasco Com chopp gelado Ele é sensacional Ele é flexível Então né Bem Dá para usar ele Eu vou passar Tudo isso Esse a gente encontra No escritório do Chef Encontra Então eu vou lá Esse inclusive A gente encontra lá É isso Eu vou lá Tá bom Tem bebida sem álcool Lá também Tem sim Tem Então eu vou Porque eu não bebo Então eu não posso Sair de lá embriagado Tudo bechame Entendeu Querido Deixa de falar Onde te encontrar Nas redes sociais Facebook Instagram Mesma coisa Arroba Telmarx Tel sem H Tem tempo Tel sem H Isso Colocar o Telmarx lá Já aparece lá Uma coisa assim O único carequinha Vai aparecer lá É só clicar Que é isso mesmo E quem quiser te contratar Qual é o número Criatura 999-03-2255 DDD-24 Também Na outra mão Tudo certinho Ai fez o serviço de casa Fez o serviço de casa Não é verdade Legal também E os meninos E os meninos Já estão quanto tempo Com você aí também Nessa luta aí O Raoni já tem uma história Mais antiga Desde os tempos passados A gente já fez parte de banda Etc e tal Esse rapazão aqui Dos olhos bonitos Aqui É Eu pensei que era lente É lente não É lente não É natural É natural Uma coisa tem que ser bonito É a mesma coisa Querido Beijo 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 Muito obrigado Muito obrigado também Pela parceria De ter escolhido a minha marca Para anunciar a sua empresa E eu faço uma música inteira Porque eu vou ter que ir embora Não Vou embora Mas eu vou mostrar primeiro Porque eu estou frio Mas eu estou morto Um beijo na alva de vocês Fiquem com Deus E amanhã eu estou de volta Aqui na Tela da Band Exatamente às 13 horas e 25 minutos Tchau teu careca Fui Canta pra gente Vai Vamos lá Tchau Vamos lá Oh sol Vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh sol Vê se enriquece A minha minha ilumina O sol se me faiz E quando você vem, tu fica bem mais Tranquilo, vou tranquilo E assim seja, amém O teu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se destrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai E toda vez que você sai O mundo se destrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Oh, só o bestem, esquece In iluminar